Colocado o Bil, ganhou uma jogada, Bil desceu para a equipe do Ceará, pintou o terceiro cruzamento, efeito, a bola sobrou, batida entrou, Rony! Ceará! Gol! É do Ceará, Rony, Rony, é do Alvinegro, o mais famoso do Norteeste brasileiro! O Bil fez o cruzamento perfeito, o gol de acreditou, e fez o terceiro gol do vovô, gol do Alvinegro, é para festejar a torcida Alvinegra, é para festejar o som da 3FM, para mim a alegria, para a nossa alegria, a torcida Alvinegra, valeu hein, Rodrigão! No lugar certo, na hora certa, o lançamento feito pelo Bil, o goleiro Jean ainda tocou na bola, ela ficou limpa, cara a cara, o Rony só empurrou para o fundo do barbante, amplia o Ceará, toma a frente mais uma vez no marcador! Ceará! Agora tem 3, Jota! Zambaio Correia! Só tem 2! Eram 31 e 30 da fase em que estamos, Rony sai do banco, e tá dando a vitória ao Alvinegro, para o Alvinegro, Rony, camisa 19!